Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma conta de divisão. Nós temos aqui essa continha que diz quanto é 44 dividido por 5. Para a gente resolver essa conta a gente vai primeiramente montá-la. O 44 que a gente quer dividir a gente coloca ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 5 que é o número de vezes com que a gente vai dividir o 44. Esse número 5 aqui na matemática a gente chama de divisor e é sempre importante que você saiba fazer a tabuada do seu divisor. Eu vou colocar aqui a tabuada do 5, desde 5 multiplicado por 1 até 5 multiplicado por 10 para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade e que não lembram da tabuada do 5 de cabeça. Mas se você lembra dessa tabuada de cabeça você pode até pular um pouquinho o vídeo que aí você vai chegar na parte onde eu já montei ela aqui do lado, tá? Então temos 5 multiplicado por 8, 5 multiplicado por 9 e 5 multiplicado por 10. Vamos lá, vamos conferir aí se você sabe mesmo essa tabuada. 5 vezes 1 é 1 vezes o 5, é igual a 5. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 9 é 45. Enquanto 5 vezes 10 será 50. A tabuada para ela ficar completa mesmo, a gente pode fazer aqui, ó, o 5 vezes 0 também. 5 vezes 0 é igual a 0. Afinal, todo número multiplicado por 0 é 0. Quanto que é, ó, 5 multiplicado por quanto? Que vai dar 44. Ou que chega mais próximo possível de 44, Só que dando, preste bem atenção, um valor menor do que 44. Se você observar, 5 vezes 9 é 45. Mais 45 é maior do que 44, ó. 45 é maior do que 44. Então não pode ser 45. Tá errado você utilizar ele. Tem que ser um valor menor. Quem é menor do que 44 é o 40. Então você vai... É o mais próximo que é menor, tá? Não pode ser 35, 30, 25. Você não pode usar outros menores. Tem que ser o mais próximo. Então você vai fazer 5 vezes 8, Que é igual a 40. Tá bom? Então eu vou colocar o 8 aqui embaixo. E o 40 aqui, ó. Embaixo do 44 pra gente fazer uma subtração. 4 menos 0 é uma continha de menos aqui, ó. 4 menos 0 é 4. 4 menos 4 é 0. Esse 0 é um 0 à esquerda. Ele não tem valor. Você pode ignorá-lo, tá? Vou riscar ele daqui. Então eu tenho 4 aqui. Eu vou pegar esse 4 e dividir por 5. Mas o 4, ele é menor do que 5. E não dá pra dividir. Nesse caso, você tem que aumentar esse 4. E uma jogadinha que a gente usa na matemática É multiplicar esse 4 por 10. Porque se você pega o 4, vou colocar aqui, ó. E multiplica por 10, o resultado é 40. Que é o 4 com 0 ao lado. O 40, ele é maior que o 5. É sempre por 10 que você vai fazer, tá? 4 vezes 10, 40. Então você vai adicionar um 0 ao lado aqui, ó. Do 4, transformando ele em um número 40. Quando você faz isso, você tem que colocar uma vírgula no seu quociente. Essa vírgula, ela compensa a adição desse 0 aqui, tá bom? Depois que você adicionou a vírgula, você continua a conta normalmente. 5 vezes quanto que vai dar 40? Bom, a gente já utilizou o 5 vezes 8 é igual a 40. Então você vai colocar de novo um 8 aqui, depois a vírgula. E o 40 embaixo do 40 para fazer mais uma subtração. 0 menos 0 é 0. 4 menos 4 é 0. Observe que a gente chegou num resto igual a 0 para essa conta. Logo, a conta acaba aqui. E o resultado da nossa continha vai ser esse 8,8 que a gente tem aqui. Não é o 0, não é o resto, tá? A nossa resposta é 8,8. Vamos agora para aquele momento tarefa, onde eu coloco aqui um exercício para você fazer. Esse aqui é para você fazer sozinho. É 33 dividido por 4. Encontrou a resposta? Coloca nos comentários desse vídeo aqui. Ah, professor, não consegui fazer. Não encontrei a resposta. Ou eu encontrei, coloquei nos comentários, mas não sei se está certo. Como é que eu vou saber? Bom, o próximo vídeo de divisão aqui do canal do Estuda Mais vai ser a resolução dessa questão aqui. Então se você tiver dificuldade para resolver ela, fica de olho aqui no canal do Estuda Mais. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E o próximo vídeo de divisão que vai ser lançado aqui vai ser essa conta, beleza? E aí você vem aqui dar uma olhada para ver se você entende tudo certinho. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.